E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia lamentável hoje, uma cantora que atuou em novelas e filmes, morre aos 39 anos, vítima de um câncer. Pois é, uma das notícias mais tristes da música hoje, uma cantora muito versátil que atuava também na televisão e no cinema, não resistiu às complicações de um câncer de mama e morreu vítima de uma metastase que se espalhou por seu corpo. A cantora, muito jovem, que fazia parte de um grupo musical muito importante, morreu neste domingo depois de complicações da doença. Em 2020, ela veio a público dizer que estava com a doença e que havia evoluído para uma metastase. No início do ano, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Há algumas semanas, eu recebi a notícia devastadora de que o câncer avançou para outras partes do meu corpo, disse a cantora em um trecho de seu depoimento. Ela ainda disse também que estava passando por algumas sessões de quimioterapia todas as semanas e lutando ao máximo que podia. Lenda como sempre, este ano ela voltou a falar sobre o seu tratamento e deu uma triste notícia de novo para o seu público. Os seus médicos afirmaram que ela não deveria viver até o final de 2021. Infelizmente, as previsões da equipe médica foram confirmadas. A artista que ficou famosa em 2002, quando participou dos programas Popstar, The Rival, na ocasião do programa, foi formado o grupo Girls Allow, que fez um grande sucesso e teve várias músicas, como as mais tocadas do país. Em 2013, elas anunciaram o fim do grupo. Além da música, ela também atuou em alguns filmes e em programas de televisão. Pois é, ela também ganhou uma edição do Big Brother Celebrity de 2017. Outros realities que a artista também trabalhou foi o T-Jump. A morte da cantora foi confirmada pela mãe dela através das redes sociais. A cantora que estamos falando aqui é Sarah Hardin, de 39 anos, que fazia parte desse grupo importante, Girls Allowed, que morreu infelizmente nesse domingo após as complicações de seu câncer. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.